Fala aí Cronos de volta e tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays e hoje eu estou com o meu amigo Lobinho Isso mesmo, tudo ótimo comigo Lobinho e galera é o seguinte mano, hoje aconteceu uma coisa muito mais muito assustadora mesmo aqui na vila do Minecraft Mas antes de vocês descobrirem o que de assustadora aconteceu aqui hoje, vocês tem que agora clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho Todo mundo clica no gostei para a Granny não aparecer de noite no quarto de vocês, então clica no gostei e vamos descobrir o que aconteceu aqui hoje Nossa Lobinho, olha só o que eu encontrei mano, eu acabei de encontrar uma vila aqui no Minecraft Nossa, parece muito da hora, eu quero, vamos logo, eu quero descobrir o que que tem aqui Vamos lá, será que tem aquela casa do ferreiro aqui mano, será que tem pra gente ver se tem alguma coisa boa pra gente Ai eu quero ver, eu tô curioso hein Eu também tô, deixa eu ver, não ó, pra cá não tem, tá, aqui não tem nada, será que pra cá vai ter alguma coisa? Ô Vila, cadê a casa do ferreiro? Cadê, cadê? Ih, ele parece que não quer falar muito com a gente, ih, hosti, ele foi embora, deixou a gente no vácuo mano Ih, não gostei dele não Sem educação, só uma noite de educação não vi, Lodge, eu acho que não deu educação pra ele não hein Lobinho Não deu não, por causa disso que ele tem um nariz gigante, ó Ih, narigudo, vamos embora de você, não quero falar com você mais não Beleza Lobinho, vamos ver se pra cá tem aquela casa do ferreiro pra gente encontrar coisas preciosas Aqui, achei Lobinho, achei, achei, achei Eita, e agora, será que vai ter coisa boa, o que que você acha? Ah, deve ter, deve ter coisa boa, hein Hum, tomara que tenha, deixa eu ver e... Nossa, olha isso, mano Caraca Ó Lobinho, vou deixar umas coisas pra você, ó Pronto, vou pegar, olha só o que eu deixei pra você É, só uma coisa? Ah, você queria mais, tá, vou tomar outra pra você Mas é muito útil pra você, gostou? Eu quero é ouro e ferro Não, não tem ouro, não tem ferro não, não tem nada Não tem nada disso Eu vi, eu vi, eu vi, tem ferro Ah, eu acho, não, não viu nada, não viu nada Porque eu acho que você tava sonhando Tava sonhando que tinha ouro e tinha ferro Ih, tô sonhando coisa nenhuma, nada Ih, eu acho que tava sonhando, ó Porque eu não vi nada, não tenho nada na minha mão Só tinha pão Só peguei pão aqui, ó, tá vendo? Só pão Não, tinha ferro e tinha ouro, certeza Ah, não tinha, você tá viajando? Você tá vendo coisa? Você tá vendo coisa que não existe aí? Certeza? Ah, não tô não Mas eu também não quero dois desses, não Pode ficar com você, ó Ah, então tá Pode achar aí, pode achar aí Beleza Valeu, obrigado Bom, mas é o seguinte, Lobinho Eu acho, mano, que aqui é um bom lugar Pra gente poder viver, né, mano? Tipo assim, ó, tem plantação dos vidas aqui Eles podem plantar, a gente vai e pega E depois eles plantam de novo, mano O que você acha? É uma boa ideia Aí eu vou ficar o dia todo sentado assistindo televisão, Netflix Não vou fazer nada Ah Mas como é que você vai pagar a conta de energia? O que você vai fazer? Você vai trabalhar, não? Né, eles vão trabalhar pra nós Ah No quê? Eu vou trabalhar pra nós? Não, eles ali, ó Já estão trabalhando Ah, tá Então tá bom, mano Caraca, boa ideia, tá, Lobinho? O seguinte A gente precisa encontrar um local Pra gente construir a nossa casa, então Onde que pode ser, mano? Vamos ver Ó, um local bom, ó Aqui, tá Eu acho que tem que ser aqui perto O que tá a gente fazer aqui, Lobinho? A gente pode cavar aqui pra ficar reto Olha só Hum, uma boa ideia Beleza, ó Vamos cavando aqui, então Aí vai ficar retinho E a gente pode pegar os materiais Pra poder fazer a nossa casa, mano Boa Vai, quebra aqui Beleza Ihu Ó Vou pegar um pouco de madeira aqui agora Vamos lá Vou pegar essa árvore aqui E você pega outra, hein Tá, deixa eu ver aqui Boa Já tô conseguindo quase pegar essa árvore inteira aqui, mano Tô muito feliz Que a gente vai ter a melhor vida do mundo, mano A gente não vai precisar fazer nada, Lobinho Só ficar aqui de boa Fazendo absolutamente nadinha de nada Aí sim, ó Eu vou pegar mais árvore ali Calma aí Tá, vai pegando árvore aí Que eu tô pegando madeira aqui também, mano Vamos lá Antes que fica de noite, né, mano Porque se ficar de noite já era Então vamos lá Vamos começar a construir nossa casa E eu vou pegar um pouco de pedra Pegou aí? Consegui, consegui Ah, boa, mano Tinha a tampa ser Aí sim, mano Aí sim Tem mais? Caraca Você quer pergulha? Eu consegui também Você pegou pedra também? Sim Aliás, eu achei um baú ali Ah, será que é o dos villas do baú, mano? É Ih, não sei não Se for, já era Se for, já foi, né, mano Não tem como voltar atrás, não Tá, Lobinho Mas olha, a gente vai fazer uma casa pra nós dois Então a tua casa não pode ser tão pequena assim, né, mano Porque a gente vai morar dentro dela Então Vamos ver aqui, ó Eu acho que Será que esse tamanho aqui tá bom? Acho que dá pra gente viver aqui dentro, não dá? Acho que dá Acho que dá pra viver aqui, beleza Eu coloco aqui, então Aqui Tá bom Eita Pera aí Aí, ó Tem um monte de matos Que pera, mano Vai dar um monte de bicho na nossa casa Tem que tirar esses matos daqui Beleza Tira os matos Aí, senão, vai começar a dar um monte de bicho aqui nesses matos Vou pegar carrapato, carrapicho Eu não quero pegar esses negócios, não, mano Eu também não Eu quero Vou tirar esses tudo daqui Prontinho Já fiz a parte de baixo E agora A gente tem que colocar Então Vou fazer com uma madeira diferente, não Vou fazer com essa daqui Que tem mais Ó Vou colocar pra cá Beleza, mano Nossa Nossa, nossa casa vai ficar muito incrível, Lobinho Nossa, eu quero ver, hein Ih Você tem que fazer casa boa e fica Ah, vou fazer, vou fazer, rapaz Isso aqui eu sou profissional Já fiz mais de mil casas na minha vida, sabia? Não Duvido Eu trabalhava de pedreiro, rapaz Você tá dovidando de mim? Aqui, ó Eu consegui vidro também no baú Isso daqui, ó Ah, aí sim, mano Boa, Lobinho, ó Duas portas também Eu tô jogando tudo aqui, ó Tá, eu tô acabando de fazer aqui A parede da nossa casa Tá, e agora, beleza E bom, ó Agora eu vou fazer a janela, né, mano Vai ter uma janela desse lado E uma janela do outro lado De cada lado vai ter uma janela aqui Só pegar a janela ali, ó Tá, beleza, ó Peguei, valeu, mano Vou colocar aqui também, ó Desse outro lado aqui E vou ter que meio que dividir Porque a casa vai ter que ser dividida Entre nós dois, né Por quê? Ah, porque eu não vou ficar A gente tem que dividir Para cada um ter um quarto Entendeu? Ah, tá, sim, sim Então, o meu quarto, ó Vai ser disso daqui tudo Não, não, não Esse aqui é o meu Eu tô construindo a casa O seu vai estar aqui, ó O meu é qual? O seu é Esse quarto aqui Pode entrar Fica ali, ó Pode ficar à vontade Não, não, não É pequeno demais Não, não é nada Lobinho Eu já falei Eu já falei Eu escolhi o primeiro Aí é o banheiro Que você tá fazendo Não, não é Aqui é o seu quarto Aí é o seu quarto E o meu quarto É esse quarto daqui, ó Agora eu só preciso Colocar o chão, né, mano Beleza Ah, agora você tá achando ruim Só porque o meu quarto é maior É porque eu tô com pouco espaço Não, eu acho que você tá com inveja de mim Você tá com inveja de mim Não, eu tô com inveja, não Não, eu acho que tá Só porque o meu quarto é um pouquinho maior do que o seu Ou você tá falando mal de mim, aí? Eu vou aumentar o meu quarto aqui Você vai ver Ah, quero ver Ó, o que você vai fazer aí? Deixa eu ver Calma Vou aumentar, vou aumentar aí Você vai aumentar? Quero ver o que você vai fazer no seu quarto aí Eita Você vai ver, você vai ver, ó Cadê? Calma aí Aqui O que ele tá fazendo? Eu não tô entendendo mais nada, mano Eu não tô entendendo mais nada aqui Beleza Nossa, Lobinho Ficou de noite, mano E agora? A gente não tem nem tocha Tem tocha aí Eu tenho, eu tenho Calma aí que eu já preciso Beleza Pega aí pra nós Que já ficou de noite, mano Caraca Prontinho Coloca aqui Tá ficando bonito a nossa casa, hein, mano Aí sim Deixa eu ver O que você tá fazendo Ah O que é isso? Tem dois andares no seu quarto agora? É Ih Meu quarto aqui é gigante aqui embaixo Deu ruim, galera O quarto dele agora tem dois andares, mano Caraca Que negócio maluco Mas quanto? Oi Eu vou pegar água ali no poço, tá bom? Vai pegar água no poço? É Ah, tá Se não tá de sede, não? Tô, tô Pega lá pra nós Nossa, mano Eu tô um tempão construindo aqui Me deu até sede, de verdade Pega água pra gente lá Mas não demora não, beleza? Tá, tá Ai, ai Vamos lá então Deixa eu acabar de fazer o telhado Nossa casa aqui Finalmente, mano Ih Meu quarto ficou grandão Agora eu gostei, mano Meu quarto ficou super, hiper Mega gigante, ó Aqui ficou meu quarto Vou até fechar ele aqui Então, ó Vou fazer a porta aqui, né A porta do meu quarto vai ser como? A porta do meu quarto vai ser aqui Assim, ó Vou colocar ela bem aqui Aqui vai entrar E vai estar o meu quarto aqui dentro Caraca Ficou muito maneiro o meu quarto Agora eu só preciso acabar de fazer o telhado aqui Nossa O Lobinho fez o quarto dele com dois andares, mano Ele é muito doido Beleza Fecha aqui o telhado Olha só Ele fez dois andares aqui Caraca Ficou gigantesco, mano Ficou maior do que o meu, na verdade Nossa, mano Mas Pera aí, mano O Lobinho tá demorando demais Cara Quando será que ele foi? Não, não é possível Tá Vou colocar a porta aqui na casa E vou ver Aonde será que o Lobinho foi? Porque ele tá demorando muito, mano Não é possível Não é possível Vou ter que ir lá ver O que que ele tá fazendo Após que ele tá Se perdeu, né, mano Deixa eu ver aqui Pera aí Vou colocar a porta aqui, ó Pera aí Coloca a porta aqui Beleza, mano Vamos ver o que que o Lobinho tá fazendo Velho Deixa eu ver Onde que é o poço? Ele falou que ele foi buscar água no poço, né Tá O poço da vila é aonde? Mas eu acho que é pra cá, né Ah, tá aqui o poço Tá Ai, ai Vamos lá ver, né Lobinho Eita Sai daqui O que que é isso? Granny Sai daqui, Granny maluca Não Ai, meu Deus do céu Foge daqui Foge daqui Ai, caramba Eu vou correr Eu vou correr Pelo amor de Deus Pessoal, a Granny A Granny apareceu no poço da vila do Minecraft Não, calma Eu vou ter que derrotar ela Eu vou derrotar ela Cadê, cadê, cadê Cadê ela? Meu Deus Que susto, mano Ai, cadê essa Granny Cadê ela? Será que ela tá no poço? Ai, Granny Eu tô te vendo Sai daí Sai da minha casa Sai da minha casa Que eu vou te matar Sai daqui, cadê Eu vou pegar Eu vou pegar ela Eu vou pegar ela Cadê? Eu vou subir aqui Eu vou derrotar a Granny Vou derrotar Cadê ela? Eita Ela sumiu Como assim? É Oi O que você tá fazendo aí? Cuidado, Lobinho Cuidado, meu filho Se esconde Se esconde Rápido Foge, foge, foge Se esconde Vai, vai, vai Vai, vai Fica com a porta Fica com a porta Ai, meu Deus do céu Lobinho Nossa, mano A Granny Tá lá no poço A Granny? É, mano Aquela velhosa lá Que as pessoas Tá no poço Ela me deu o maior suco Sai daqui, bicho feio Cadê? Você comeu o Lobinho Devolve o Lobinho Não Não Não, não, não Não é possível Não é possível Você tá me trolando Então, Lobinho Não, não, não Não fiz nada, não Não fez? Você comprou a fantasia Da Granny Só pra me assustar, mano Foi pegadinha Pegadinha? Você vai ver Você vai ver o que é pegadinha Será que é pegadinha? Eu vou destruir seu quarto Não, tá exposto Foi porque você deixou eu com um quarto pequeno Não, não tem nada a ver Tá exposto Você tá exposto da minha casa E nunca mais vai voltar aqui, ó Nunca mais vai voltar aqui Porque você me assustou muito E eu quase tive um infarto Então, adeus Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos E não tem o balcony do Cronos Ele é móvel E entãoued Tchau E você pode ver E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho